O general Augusto Heleno, ministro do GSI, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, autorizou o avanço de sete projetos de exploração de ouro numa região considerada praticamente intocada da Amazônia. As informações são da Folha de São Paulo. Com base em projetos encaminhados pela ANM, Agência Nacional de Mineração, o general autorizou em 2021 sete projetos de pesquisa de ouro na região de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, na fronteira do Brasil com a Colômbia e a Venezuela. As primeiras autorizações para empresas e empresários pesquisarem ouro na região de São Gabriel da Cachoeira foram dadas em 2021. O levantamento feito pela reportagem da Folha de São Paulo mostra que Heleno concedeu 81 autorizações de mineração na Amazônia desde 2019, entre permissões de pesquisa e de lavra de minérios. A maior quantidade foi em 2021, 45, conforme atos publicados até o último dia 2, sendo essa a maior quantidade no ano desde 2013. O GSI afirmou em nota que há atos de assentimento em toda a região amazônica, voltados à pesquisa ou exploração de diversos minerais considerados estratégicos para o Brasil nas últimas décadas. Os processos são instruídos pela ANM, segundo o GSI. O general é secretário executivo do Conselho de Defesa e cabe a ele dar ou não autorização para o avanço de atividades de mineração em regiões de fronteira. Em nota, a ANM afirmou que requerimentos de mineração só podem incidir em áreas livres e desoneradas. Abre aspas. A ANM não aprovará o requerimento de qualquer título minerário se este incidir em área onerada ou em área com qualquer outro bloqueio legal, a exemplo de terras indígenas ou unidades de conservação de proteção integral. Fecha aspas. São Gabriel da Cachoeira é considerada a cidade mais indígena do Brasil, com 23 etnias. Já a região cabeça do cachorro, na fronteira do Brasil com a Colômbia e a Venezuela, é considerada uma das mais preservadas.